O Imóvel em Destaque esta semana situa-se em pleno meio urbano no coração do Chiado. Trata-se de um apartamento duplex de tipologia T3 que possui vista para Lisboa e para o Rio Tejo e está integrado num prédio antigo. Conta com uma varanda frontal desde o hall de entrada até aos dois quartos do piso inferior e uma varanda traseira com piso em deck e saída pela sala de estar e de jantar. Com uma área privativa de 150 m² distribuída em dois pisos, o apartamento insere-se no quarto andar de um edifício reabilitado com elevador. No piso principal fica à entrada dois quartos com janelas altas e uma casa de banho. A cozinha encontra-se equipada e comunga com a sala de jantar. A sala de estar pode ser isolada do escritório e cozinha por portas deslizantes. As janelas rasgadas garantem a entrada de luz no imóvel e uma escadaria com corrimão em vidro leva ao piso superior onde fica a suite principal com closet. Moderno, este é um apartamento para viver a cidade em pleno.